E com o dia dos pais chegando, os filhos já começam a pensar no que vão dar de presente. E com essa crise instalada no país, se vão dar. Confira agora como está a expectativa dos lojistas e o que os filhos pretendem fazer nesta data. O dia dos pais é a quarta data mais importante para o comércio. No ano passado, as vendas cresceram cerca de 8,8% na semana anterior ao dia, segundo dados do Serasa Experian. Mas apesar da crise, para o representante da CDL, Gilberto Casper, este ano a expectativa é se igualar ao ano passado ou ainda conseguir vender um pouquinho a mais. As expectativas estão normais, não estão absurdamente maravilhosas, mas a gente espera ainda ter um pouco de crescimento nas vendas para este mês de agosto. Para Miguel, dono de uma loja de roupas masculinas, a expectativa também é repetir as vendas de 2015. E ele ainda deixa um recado para os filhos. A nossa expectativa é que a gente vai vender mais ou menos que nem no ano passado, talvez um pouquinho mais. Eu penso que todas as famílias vão presentear seus pais, seja algum por cento, seja pequeno ou grande. Entre as opções de presentes, camisas estão entre as preferidas pelos filhos, além de eletrônicos, como rádios, e os presentes tradicionais, como ferramentas e garrafas térmicas. Mas independente do presente ser grande ou pequeno, o importante mesmo é lembrar dele. Olha, achar uma coisa em conta, né, que está muito cara e a Cris também não está dando, tem sempre uma poltrona do papai, porque papai é sempre papai e ele merece melhor.